Top 5 de zagueiros do Grêmio, a gente tem uma tela pra gente ir indicando alguns nomes, né, pra gente tentar fazer essa história. Pra fazer um ranking dos 5 maiores? Pra fazer um ranking, exatamente. Top 5 dos zagueiros do Grêmio, os melhores da história. Complicado porque tem vários critérios, né? Coração, principalmente, coração, títulos, a bagagem de títulos, grau de importância. Cara, é complicado isso aí, hein? É, e tem, por exemplo, isso que a gente não viu, né? O Ayrton Pavião, por exemplo, a gente não tem imagens, a gente só tem relatos. De um cara sensacional. O Anchieta, que eu vi, assim, alguns jogos da Copa de 70, com a seleção uruguaia. O Deveon, eu nasci em 86, então eu vi o Deveon quando a gente fez, durante a pandemia, os especiais de jogos antigos, né? Aí a gente fez a final da Libertadores, a final do Mundial. E aí eu fui ver alguns jogos daquela Libertadores também, que jogava muito, sabe? Vem da história da seleção uruguaia e tal. Mas eu vi jogando pra frente, de Adilson Rivarola pra frente. E eu disse até ontem no Sava, pra mim, o Jeromel desses aí é o maior. É, eu também acho. Dos anos 90 pra cá. Tá, vamos... Pelo que ele representou. Só que aí tem Deveon e Ayrton Pavião, que eu acho que estariam à frente pela história, assim. Já é pra começar agora? O Vini vai votar? O Vini pode participar também. O Vini vai votar o Vini vai votar o Vini. Ah, tu pode escolher morar o Galvão, que jogou no Inter, ó. Morar o Galvão que ganhou o Brasileirão com o Inter em 79. E você também que tá nos acompanhando aqui pelo YouTube de GZH, por favor, né, deixe também a sua opinião aqui no chat, que a gente vai trazendo ao longo do programa. Vamos começar pelo quinto? Não, peraí, peraí. Vamos começar pelo quinto. Tá, vamos fechar. A Dilson e a Rivarola são os meus primeiros xodós, né? Eu sou de 89, então eu peguei a geração toda 95, 96 e tal. Então eu tenho um apego muito grande por essa dupla. Tu colocaria em top 3? Não. Assim, pra... Vamos fechar um acordo, então. Começar pelo quinto, então. A gente deixa o Pavião e o Jeromel como top 3. Pode ser. E aí a gente vota nos outros pra 4 e 5. Eu colocaria o Pavião em primeiro. Não, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos primeiro a 4 e 5. Tá, então tá, a gente quer o Ayrton. Tá bom. Deleon, Pavião e Ayrton, tá? Esses três... Tá, beleza. Não, Deleon, Pavião e Jeromel. Jeromel, Ayrton, viajando. Ah, a hora de 2. E Jeromel a gente deixa como 3. Isso. Tá, vamos pelo quinto, então. Vamos lá. Pelo quinto, vou votar no Kahneman. Ah, tá bom. Kahneman. E aí, Munari? Vamos lá. Eu votaria... Pô, essa é boa, hein? Eu vou no Rivarola como quinto. Tá. Vamos deixar a Kahneman e o Rivarola também. Se empatar, o voto da Keck vai vir mais. A Keck é o voto que... Ô, Vini Morato, quer opinar? O Vini tá pensando assim. Não, ele tá ali. Ele tá ali. O nosso... Cadê o índio? Cadê o índio? A gente pode fazer isso aí do Inter amanhã. Tá bem, podemos fazer sobre... Ou aproveitar a Tata FIFA, que não tem jogo, e a gente faz essas... Tá, vai ficar como pauta, tá? Tá anotado. Quarto lugar. Quarto lugar, Adilson, Bruno. É, o meu é Adilson. Então, América. Adilson? É, eu não vou ter o Adilson pensando já nisso, do quarto. O Adilson jogava muito. O Adilson era um absurdo. O Adilson era um absurdo. É. Era um absurdo que o Adilson jogava. E o Adilson, ele chega no Grêmio. Aí tem muito Filipão, Cacabo, né? Porque ele teve uma passagem, se eu não me engano, pelo Inter, foi em 93. E ele teve uma visão séria. E aí o Grêmio apostou. Ele já tinha jogado em seleção brasileira e tal. E o Grêmio apostou nele. O Rivarola chega da seleção paraguaia, mas na época era pouco conhecido. A gente pensa, né? 28, 29 anos. Pra conhecer um jogador do Paraguai, tu vê ali um, dois jogos de libertadores, né? E aí Rivarola e Arce vieram no mesmo pacote. Mas o Adilson, pra mim, entre ele e Rivarola, eu fico com ele também. Em terceiro, o que é que? Jeromel. Jeromel? Fica bem no top 3. É, eu acho que assim, por história, pelo tamanho dos outros, assim, eu acho que o Jeromel, ele fica atrás do Deleon e do Pavião por isso. Mas o Jeromel, ele tem um simbolismo muito grande, né? De quando ele chega. Ele chega em 2014. O Grêmio tava no momento que não conseguia. É, ele chega em 13 e depois... Joga em 14, né? Isso. E ele tem um início... Ninguém conhecia o Jeromel. Ontem era entrevista com o Rui Costa, no show dos esportes com o Diori. Falando até o Rui Costa, falando como foi o processo de convencimento do Koff, né? Porque ele tinha que chegar pro Fábio Koff, o maior presidente da história do Grêmio, pra contratar um jogador que ninguém conhecia no Brasil. E aí disse que ele mostrou os vídeos, o Koff gostou e tal. Mas assim, pelo jeito do Jeromel, ele disse que o Koff confiou, mas ficou com o pé atrás. É muito pelo estereótipo, né? Porque, pô, o Grêmio tava acostumado com os zagueiros, tipo, o De Leon, que é mais brutão, o próprio Adilson, que era um pouquinho mais Nutellinha, mas o Rivarola, que era brutão. E aí vem o Jeromel de Franja Magrelo, com o nome de remédio. A torcida do Grêmio ficava... Que vida que é esse, cara? Eu diria, o que mais chama a atenção... Tem uma entrevista do Rodrigo Oliveira, falando com o setorista, pra saber como era o Jeromel. O Mallorca, como o time foi mal, e ele, como zagueiro, acabou indo junto, né? E o cara é o Moimalo, né? É, que, assim, detona, né, o Jeromel. E a estreia dele, justamente, contra o São Luís, ele marca um gol contra, né? Porque ele tenta afastar, pega a mão na bola. O Flamengo põe mais ainda no jogo. Enderson Moreira, o treinador. Aí, depois, ele perde a posição. Ele chega a virar titular em algum momento com o Enderson Moreira. Aí, tem a troca. O Filipão estreia num Grenal. E o Filipão aposta no Werbe. O Werbe volta pro time. E o Inter ganha o Grenal. E tem um gol do Arangues de cabeça. O Arangues, aquele tamanhozinho. Faz um gol em cima do Werbe. E aí, depois disso, o Jeromel vira titular com o Filipão já. E aí, depois, vem o Roger. E o Jeromel tem uma característica. Tem uma característica que a gente, na época, isso já faz 10 anos, né? Os zagueiros saírem jogando. Era algo que não era tão... Não se usava tanto. E o Roger, quando o Roger chega, o Roger gostava disso. E aí, o Roger valoriza muito isso. Porque, naquele momento, ainda não eram tantos zagueiros que jogavam assim. E viviam da Europa. E foi muito bem no Stuttgart, na Alemanha. Mas, realmente, era um cara pouco conhecido. Só quem acompanhava muito. Porque não era assim... Jogava nos pequenos da Alemanha, da Espanha. Então, só quem acompanhava muito conhecia ele. E, assim, a história é o capitão, né? Da Libertadores. Tá, não entrega tudo porque a gente vai ter um tópico só sobre o Arangues. Ah, vai ter sobre isso? Tá bom. Então, a gente não vai entregar tudo agora. Agora você escreveu dois ou um. Agora é o momento, hein? Cara, pra mim, é... Pavilhão segundo e Deleon primeiro. Eu não vi nenhum dos dois, né? Mas eu sei... Tem muita gente que fala, assim, do Grêmio antes do Deleon e o Grêmio depois do Deleon. Eu acho que essa briga, até vendo um dos conteúdos que foram publicados em GZH, que ouviu torcedores identificados, eu acho que essa briga, ela é boa, né? Entre o Ayrton Pavilhão e o Deleon. Tem muita essa disputa, assim, entre os comentaristas identificados do Grêmio. Munari? É, o Pavilhão tem até a história que o Pelé, né? Que pediu pra ele ir pro Santos, que ele jogou e tal. Mas o Deleon é o zagueiro campeão do mundo, né? É o zagueiro campeão da primeira Libertadores. Campeão brasileiro vivendo do Nacional, jogador de seleção Uruguaia. Ele volta pro Nacional, né? Depois da passagem pelo Grêmio tão vitoriosa, ele volta e ganha a Libertadores e o Mundial 88, com o Nacional, já veterano, que é o último título de um clube uruguaio em Libertadores, desde 88 que o Uruguai não ganha. O Mundial, o Nacional ganha do PSV do Romário. Joga contra o Romário em 88 e é campeão também. Então, assim, o Deleon foi um jogador absurdo, assim. O Deleon hoje, ele jogaria em qualquer... O nível que ele tinha seria de qualquer grande clube de Europa, assim, porque era um zagueiro que marcava, que jogava. Então, eu acho que tá de bom tamanho ser considerado o maior zagueiro da história do Grêmio. Mas tem outros ali que, pô, tem que fazer a referência, né? O Antieta, que teve 77, né? Também que, nessa história, assim, com a dupla feita com o Jeromel, também. É, o Antieta, por exemplo, não foi um multicampeão no Grêmio, como foram os outros, mas, tipo, teve uma importância muito grande no campeonato de 77. O Polga tinha uma qualidade absurda, chegou aí pra seleção. Acho que foi campeão do mundo em 2002, né? Foi campeão e vira reserva em 2002. O Baideck... Pra mim, é que eu tenho um coração de agora, né? É uma questão. Campeão do mundo. E pega muito, assim, o Kahneman. Tu gostou da lista? Tá acordentando o Kahneman, já, tu viu, né? Não, não. Assim, o Kahneman tem que ter um espacinho em casa com uma estátua do Jeromel, né? Pra ele adorar, porque, assim, o Kahneman é um jogador muito qualificado, mas quem potencializa o Kahneman é o Jeromel. Mas o Kahneman tem uma questão muito de entrega, de, sabe, de raça, de deixar tudo em campo. E o Jeromel potencializa muito isso. Tipo assim... O cara da dupla é o Jeromel. Porque, assim, a gente vê que o Kahneman, claro, também pela idade, mas também, sim, o Jeromel, ele se tornou um jogador completamente exposto e um eletrocardiograma. Às vezes o Kahneman faz um baita jogo, no outro ele é expulso, ou toma amarelo, ou... Enfim, então... Não que ele... Não tô aqui, também, detonando o Kahneman. Só acho que ele cresce muito em dupla. E daí, eu acho que... Claro que é difícil tu desassociar um do outro, mas tem que, também, ter esse olhar pro individual do atleta. Tá bem. Acho que, também, a gente deve se completarem, né? Porque o estilo do Kahneman, e até o jeito que o Renato jogava, né? Com o zagueiro saindo, fazendo essas perseguições e tal pelo campo. O Kahneman fazia isso, e o Jeromel era o cara mais da posição. O Jeromel tinha o senso de cobertura, de posicionamento do Jeromel. É um negócio absurdo. Então, casava com o que o Kahneman fazia. Porque, no momento que o Kahneman jogava com um zagueiro que não tem esse senso de cobertura, quando ele tá fora do lugar, abriu o espaço. O Jeromel cobria isso muito bem. Então, assim, foi uma dupla que casou perfeitamente, assim. O Grêmio contratou o Jeromel em 2014. O Kahneman chega em 2016, né? Tava no Atlas. E o Kahneman foi uma contratação, assim, curiosa. Porque ele tava no São Lourenço, campeão da Libertadores, em 2014. Ele era reserva no Libertadores. Aí, depois, agora... Tá, pra fechar, Monari, vamos lá. É vendido. Ele joga o Mundial contra o Real. Ele jogou dois Mundiais contra o Real Madrid. E aí, volta, vem pro Grêmio. Depois, uma passagem pelo México. E aí, volta, vem pro Grêmio.